Três estatísticas de vendas que provavelmente você não conhece e que vão, com toda certeza, fazer a diferença nos resultados do seu negócio. A primeira estatística revela que a maioria das pessoas abrem os e-mails que se recebem de propaganda, e-mail marketing, entre as 14 horas e as 17 horas. Esses dados foram revelados pelo MailChimp. MailChimp é uma ferramenta de automação de e-mail marketing muito grande, muito famosa, que extraiu da base de dados deles para ver qual era o horário de maior taxa de abertura dos e-mails. E aí revelaram essa informação, que é entre as 14 e as 17. Muitas ações de e-mail marketing são feitas para que as mensagens sejam entregues no período da manhã, antes do horário comercial um pouquinho, ou logo no começo do horário comercial, acreditando que é a hora que as pessoas chegam e elas vão olhar os e-mails delas antes delas começarem a trabalhar. E essa estatística recente do MailChimp mostra que esse período da manhã, onde as pessoas chegam, elas acabam deletando mais facilmente mensagens de propaganda. Por quê? Porque elas querem colocar logo em ordem a caixa de entrada delas com as mensagens de trabalho, para elas começarem efetivamente a trabalhar. E elas tendem a deletar, o critério de deletar os e-mails é um critério mais amplo. Elas saem deletando todas as propagandas, elas fazem uma limpeza, né? Então se o e-mail caiu ali naquele bolo de propagandas que recebeu na madrugada, que recebeu logo no início da manhã, você pode acabar entrando nesse bolo e ser deletado. Quando você envia, a sua mensagem chega na caixa de entrada dos usuários logo depois do almoço, por volta das 14 até as 17, a tendência é que as pessoas vão olhar com mais cuidado para as mensagens que estão ali e vão dar mais atenção. E aí, claro que tende a ter mais impacto, né? As mensagens que você envia nesse horário. Lógico que a estatística do MailChimp, ela analisa globalmente, né? A base de dados, a base de e-mails dele, então não pega o comportamento só do Brasil. Então é importante que mesmo você sabendo essa estatística, você continue fazendo testes. Então a sugestão, a dica que fica é, você pode testar em horários distintos, se você já manda pela hora da manhã, você pode fazer alguns testes mandando nesses horários do período da tarde e fazer um comparativo. Porque para o seu público, para o seu mercado, qual dos dois teve maior taxa de abertura e maior taxa de retorno dos e-mails que você mandou? Se o período da manhã continuar sendo melhor, você pode mandar na manhã. Mas é importante saber que essa revelação do MailChimp, que o período da tarde tem se mostrado melhor, né? Ao longo do tempo, vale a pena você fazer um teste para saber se realmente faz sentido você mandar à tarde e receber um retorno melhor dos e-mails que você manda. A segunda estatística é que 96% dos visitantes que você recebe na sua loja virtual ainda não estão prontos para realizar uma compra. Eu já falei sobre esse assunto em outras aulas, em outros vídeos. Por quê? Qual que é a importância de você saber dessa estatística? Sabendo que 96% das pessoas que vão entrar não estão prontos para comprar, cabe a você fazer um trabalho de aquecer essas pessoas para que a hora que elas estiverem prontas para comprar, elas considerem comprar de você. E como que você faz esse aquecimento, né? Primeira coisa é você conseguir capturar os dados desse visitante. Então, você oferecer algum bônus, oferecer algum benefício para que ele pelo menos se cadastre, se registre o e-mail dele, se possível até o WhatsApp dele, para que você consiga armazenar essas informações e depois continuar fazendo uma comunicação com esse usuário para que a hora que ele estiver no meio de compra dele, você seja uma das principais alternativas que ele vai considerar comprar, né? E uma outra forma é você fazer remarketing, né? Então você, quando o visitante entra na sua loja virtual para visitar, para analisar ou só para pesquisar alguma coisa, mesmo que ele não queira comprar naquele momento, uma vez que você faz ações de remarketing, isso em canais parceiros do Google ou em redes sociais, você vai conseguir continuar impactando esse visitante em outras mídias, em outros canais, colocando lá um banner, colocando lá anúncios, colocando chamadas para esse visitante, mostrando que você está presente, né? Mostrando que você está ativo e dando informações ou dando benefícios, condições, promoções para que ele passe a considerar comprar de você. O ponto é que você vai continuar vivo na memória desse visitante e ele vai sempre enxergar você como uma possibilidade de compra, logo que ele atinge esse momento de realmente realizar a compra. Então é importante você saber que esses 96% de visitantes que entram na sua loja não vão fazer a compra porque eles só estão pesquisando, que você tem que trabalhar essas pessoas ou você capturando os contatos dele para fazer uma ação, né? proativa, de educação, de informação para que a hora que ele queira comprar você esteja lá ou fazendo a ação de remarking para você continuar vivo, presente para que se usare na navegação dele. E a terceira estatística é que 91% dos clientes, das pessoas ficam felizes de indicar os fornecedores, as lojas que eles compraram alguma coisa desde que eles estejam satisfeitos com aquela compra. E eu vejo muito pouca loja aproveitar isso, né? Então, se a gente pegar aqui, pô, 91% dos clientes gostariam, né? Se sentem felizes de fazer a indicação de onde eles compraram um determinado produto, poucas lojas fazem um incentivo para as pessoas indicarem, né? Para as pessoas propagarem, compartilharem aquela loja. Então, o que você pode fazer na sua loja virtual é pedir que os seus clientes que já compraram de você e que estão satisfeitos com você divulguem para os amigos dele e é claro que você dá um incentivo para eles, né? Você pode dar um cupom, você pode dar um crédito para esse cliente, para que quanto mais indicações ele fizer, mais benefícios ele vai ter. Então, pelo fato de ele já estar satisfeito com o serviço, ele vai indicar, porque é um comportamento das pessoas indicarem o que elas gostam e, além disso, ele está tendo um incentivo para fazer essa indicação. E aí sim que ele vai indicar com mais vontade ainda. Poucas lojas hoje usam essa questão, essa ação de incentivar a indicação com os clientes que ela já tem e você pode aproveitar muito essa questão porque você percebe que 91% das pessoas se sentem felizes em recomendarem o seu trabalho, recomendarem fornecedores, recomendarem loja virtual. Então, você pode unir essa estatística, né? Junto com ações de incentivo para que cada vez mais os seus próprios clientes virem seus divulgadores e você, assim, aumente a sua base de clientes, traga mais clientes para comprar de você. E tem aquele ponto também, quando alguém recomenda algo para você, essa pessoa que recebe a recomendação de algum amigo, ela é muito mais propensa a comprar, a confiar na recomendação do que ela encontrar a sua loja por conta própria. Então, se ela entrou na sua loja porque ela descobriu sua loja em pesquisas por conta própria, ela vai ter um grau de confiança. Quando um amigo dela indicou, recomendou, falou que comprou e está feliz, o grau de confiança já aumenta muito. Então, a probabilidade dessa pessoa comprar vindo de uma indicação é muito maior do que a compra de uma pessoa que veio sem indicação nenhuma. Então, é muito importante você usar essa estatística a seu favor para que cada vez mais pessoas indiquem, divulguem, compartilhem você e assim você aumenta os resultados da sua loja virtual. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas três estatísticas que a gente coloca aí de vendas que muitas pessoas não conhecem ou, às vezes, até conhecem, mas não usam a favor do seu negócio para aumentar os seus resultados. É isso aí, então. Até a próxima aula. Eu queria fazer um convite para você conhecer todos os treinamentos da Universidade de E-Commerce. São treinamentos 100% online de E-Commerce e de Marketing Digital. Acesse o nosso site, inscreva-se, torne-se aluno da Universidade de E-Commerce e comece hoje mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar o nosso site e se inscrever. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.